Ora viva, muito boa tarde telespetador, cá estamos nós de volta com mais um Adrenalina do Cuduro. Temos aqui o nosso convidado que é o Monastar do Popula, vocês conhecem. Hoje trouxemos aqui a Feira do Cuduro. Boa tarde Monastar. Família, boa tarde online. O pai grande quer dizer, está aqui o number one. Adrenalina mora em mim, não vale a pena se mentir. E vocês tentarem, tentarem, colher o prazo, vou deixar cair, vou destruir. Então está fixe, está batendo, só me apresentei, nem estou a cantar. Quer dizer, ainda só estou a falar, cheguei agora, vamos começar. Pipo, fiquem mesmo ligados, podem baixar, nada vai gastar. One, está free, até as rimas que eu dar. Olha, olha, é assim, toma like, é assim, monastário. É, deu um tempo pra cá, né, lá pra cá. Eu ainda não vi, tu já vens a cantar há muito tempo, nos cansamos há muitos anos, né, mas ainda não vi nenhum Kudurista que te superou. Qual é o segredo, monastário? O meu segredo é de não ter segredo. Quer dizer, ninguém me aponta o dedo. Porque seguir comigo fica, balançar comigo ele cai. Quem tentar com monaxé vai sofrer de yashima no barai. Quer dizer, aqui ninguém pia, tá vendo, ninguém me desafia. Ou melhor, ninguém atrofia. Porque quem tentar, pai, mona, destrói. Sem faca que afia. Me desculpe, me desculpe. Mas, epá, isso é programa Adrenalina do Kuduro. Essa é a verdadeira adrenalina. Monastário, conta-nos um pouquinho da tua vida, da tua carreira, né, dos teus projetos. Projetos novos, tens vídeos, clipes novos. Manos, a carreira vai bem. Tudo se bem. Epá, tem muita coisa a andar. Muito trabalho a trabalhar. Muita coisa boa pra vós gostar. E vamos espalhar na TV. Essa nossa adrenalina vai estar. Há muito trabalho a fazer. Tem música com na real. Tem vídeo que daqui a pouco vai entrar. Nós vamos trazer pra estrear. Vocês próprios vão ajudar a publicitar. Em primeira mão vai passar. E ainda há muita coisa por vir. Coisas boas, tamo a bombar. Monastário, Monastário, Monastário tem uma produtora, tem patrocínio. Como é que Monastário está a trabalhar? Prontos, nós trabalhamos entre nós. Sem patrocínio, nada entre nós. Porque tudo vem dentro de nós. Temos um estúdio, graças a Deus. Eu produzo, sabes, Nedi? Eu sei. Então é assim. Eu bumbo com vários meus artistas e estamos a dar garra pra subir. Tô com o comandante na real, Peter Toshi Arraim, a CIA. Ah, o nome me esqueci. É mesmo esse, né? A sister. Tem a sister. É, temos o Par de Bal, o Batemal, o Bruno Capitão, muita gente. Mas eu decidi não falar contigo. Vim mesmo aqui pra me divertir. Tô na adrenalina do Kuduro. Não falo mais. Só vou já cuspir. Já ouvimos música do Monastário. Ouvimos aqui o Monastário a cantar. Agora, videoclipes novos deste ano? Neste ano estaremos a mentir, né? Se dizer que já temos alguma coisa preparada. O ano é minhudo. Começou agora. Mas temos um videoclipe que vai fazer a transição. Ainda não saiu. Pronto, é novo, né? Mas não é deste ano. Nos finais do ano passado, temos o videoclipe do Xinguilamento, que é uma música onde eu faço a participação, provavelmente do Comandante na Real. Acho que vocês já estiveram com ele em uma das edições aqui no nosso canal. E já temos uma música junto e tem um videoclipe. Tá setemperado aí. Daqui a pouco vai começar a estrear as nossas telas. Videoclipe tem tantos, tem vários. Tem o videoclipe do Cuisse de Pouleta. Tem o videoclipe do... Tem Lembre. Tem Padrinho na Cozinha. Chão. É pra ter muito videoclipe. Tem muito videoclipe. Então, é assim. Vamos só pedir aí um videoclipe. Vamos puxar um videoclipe. E depois voltamos pra falar um pouquinho mais da carreira. Porque eu sei que o Mona só trabalhava com o DJ de Vitor e outros mais. Depois vamos falar. Quando voltarmos depois do videoclipe, vamos falar um pouquinho disso. Sim, Macas. Então, vamos, família. Fiquem atentos. Ninguém sai dali. Sem medo de errar. Vou cumprir. Vamos mandar agora um vídeo fixe. E vocês vão curtir. Manda vir o videoclipe da música. Tem Lembre. Mona Star, Papa Puma e Rei Lloyd. Pai do Lamento. Tá lá. Produtora Playlist. Quem conta é um conto. Eu sei bem que ele aumenta o conto. Por isso é que o mais suplebido. Já sei que não dá discos. Mano, reino. Tchau. Papi Puma. Papi Monte. Gato Junior DJ. DJ Descubra. Deve. Aqui na banda Teleme. Teleme. Aqui na banda Teleme. Teleme. Aqui É o primeiro managê, é o Manu, é o primeiro de outros graves, metamos fogo Papi, posado no quinto, depois do miga, no momento da reflexão De repente caiu uma tropa, mudava com arma na mão Saiu balas entre um hipoteco, pergunta só na matrôajão Que a linha do senso chegou, lá começou a confusão Perguntaram ao quadro e o que irá se virar alto Eles disseram que não Tia Maria, o Memelê, mexamos contamento com o S&M Era a luta, até nós volamos Esses jovens que estão aí, estão a curtir o grande afagão Conta pegaram, nós se muda, direto, levaram pra pensão Como não tinha prova do crime, tinham que pagar no calção Mamá pagou, assim que soltou, era muita emoção Aqui na bala, tem lembe, tem lembe Aqui na bala, tem lembe, tem lembe No jogo tem lembe, tem lembe No popular tem lembe, tem lembe Lemberam com o bazar, o quilambo Lemberam com o chapéu, o mamadio Lemberam minerale, o jogo a mim Lemberam do bazar e o grau Meu mano, também não contei E com tudo isso que eu passei Vi homens com nomes dequim, que não exerciam função de errei Eu te olhei e pensei Jura, me enfrentei, depois chorei Tenho conta que a vida tem regra, por isso até sangue derramei Dos tropas que eu tanto amava, hoje só vejo o retrato do DJ E por que essas contas lê-me? Eu sinceramente também não disse Peço, peço Alguém pode dizer, o que eu devo fazer Antes de explicar, mesmo sem compreender Primeiro investigar, depois planei Para mim tudo é nada Não quer saber, lembrei, calar Saber esconder, refletir para agir Errar e aprender, a escutar sem ajuda Ou receber, sou livre de expressão Nada teme, vocês queriam falhar Hoje vai até, logo um papo, o mané Tem nome, o correio mandou de um microfone Apoitemos na sarada, vamos morar Gastão de um e não dá mais nome E troca, DJ Nepe, lembe, mas... Aqui na bala, tem lembe Te lembe, aqui na bala, tem lembe Te lembe, nunca sangra, tem lembe Te lembe, também sangra, tem lembe Te lembe Em ver a Winnsky, o do meu de Em ver a Afromixi, o da Taxi Em ver a Piquinova, o Francisco Em ver a Maripiña, a Gatupi Em ver a um dito mauxa, da loucura Em ver a Ufretilho, o Cubanita Em ver a um DJ Tura, a Maxi Em ver a um dedo, o Dineonzon Em ver a uma melão, cotaruna Em ver a um bad boy, puto mau Yeah, aí a staff junto Os vampiros Os Barcelona, mano Tudo real 5.55 na casa Ei, oi, oi Ei, oi, oi Chefe Bonifácio Campo, peneira, de chefe Nelius Romeo Brigadeiro Drake Como é que é? Tama se impona Tipo no espelho, chefe Artista nunca morre Let go! Música Música Ok, pessoal, então estamos nós de volta depois de mais um videoclipe puxado pelo Monastar, o nosso convidado é com o Monastar. Monastar, nós sabemos que a sociedade em si, a mídia, sabe que o Monastar trabalhava com o DJ De Vitor. Eu trabalho com o De Vitor, eu tenho a minha produtora, ou então eu tenho o Ramos Tudo por precaução, o artista tem de ter algum sítio para fluir e deixar fluir. Eu tenho um estúdio, mas não quero dizer que eu parei de trabalhar com o De Vitor, ainda assim eu tenho os meus, mas nós continuamos sempre juntos. Com o De Vitor. E Monastar, o Monastar é compositor, o Monastar escreve músicas, para quantos artistas é que o Monastar escreve? Eu escrevo músicas para muita gente, eu fiz músicas para a Titica, a de Lima, é de Sex, Zoca Zoca, fiz músicas para o Gasolina, aquele Gasolina da Tuga, Tchogolosa, fiz músicas para o DJ Sultão, fiz músicas para Flor de Raiz, fiz músicas para, olha, uma coisa que muita gente não sabe, mas das primeiras músicas do Jay Olive, quando ele quis entrar no mundo da música, também fiz, na altura o Manu queria cantar tipo o Big Nelly, mas a vida dá muitas voltas, conseguiu driblar aquilo, fiz muita música, fiz música para o Costuleta da França, fiz o disco do Costuleta, fiz o disco do Gasolina, do Portugal, muita música. Ok, e atualmente, né, esses artistas todos que o Monastar citou, né, que a citamos, são músicas já passadas, né, atualmente o Monastar escreve para quantos artistas já com nome no mercado? Pode citar o nome deles? Acho que os artistas que eu citei já são os tais de nome no mercado. Atualmente, atual, né? O mundo é assim, né, somos muitos compositores, a música tem dois cúmulos, as suas velas pelo imediatismo, não quer dizer que eu parei de fazer música, ou os outros é que estão a fazer música, mas os artistas em si procuram aquilo que eles bem entenderem. Há muitos compositor bons, tem o Fabio King, tem o Mauro Spin, tem o Anderlo, então, nós, graças a Deus, somos uma só família. Mas, quando se trata de composição, eu não posso dizer que eu componho por fulano, ciclano, porque eu não tenho artistas fixos que dizem que eu é que faço as composições a 100%. Tá percebendo, né? Então, eu trabalho com todo mundo, quem quiser trabalhar comigo, passa o contato, vai procurar, vamos trabalhar, eu trabalho com todo mundo, não existe mais, nem o menos, pra mim, tudo tá no mesmo saco, é um veneno só. Tá bom, Monastar, Vai citar aqui cinco artistas que tu admiras, pra ti, né? Que são bons, e depois vai citar cinco artistas que tu achas que não estão fazendo nada pelo Kuduro, deviam desistir e fazer uma outra coisa. Vocês são problemáticos, né? Olha, assim, antes de eu citar alguma coisa, seja eles bons ou os maus, eu vou dizer uma coisa, não existe mal no mundo da música, não existe melhor, não existe pior no mundo da música, todo mundo trabalha, né? Pronto, cada um tem a sua audição, e cada um vê a coisa da sua maneira. Resolvei só aqui a pergunta do mano, porque é muito difícil dizer que aquele não sabe, aquele sabe, mas vamos lá, Pai Profeta, Pascinho Toloba, Coronel Watará, DJ Watará, aquele outro, Kp2, epa, manos, nós somos artistas, o povo já sabe o que quer, vamos só dar mais um pouco, sejam mais amigos da lapiseira, que vai sair boas coisas, já? One. Obrigado, falou e disse o Monastar do Popula, mas o Monastar do Popula, mas o Monastar do Popula, o Monastar não vive no Popula, vive no Rangel, como é que é Monastar do Popula, então? Porque você é famoso, você é machucido por Monastar, quando você fala do Monastar, as pessoas perguntam, Monastar do Popula, Monastar do Popula, porque se você vive no Rangel? Você acha que Carapá ou Sardinha só sai na praia da Camusiba? O peixe nada em todo o mar, há o sítio que tu sais, e há o sítio que tu desenvolves, por exemplo, eu nunca fui do bairro popular de nascença, eu nasci no Marçal, e mego para o bairro popular, é onde, graças a Deus, a música dá boom, e automaticamente, eu tinha que defender um bairro, sabes o que? Defender um bairro, eu sozinho, então, comandante do bairro popular, mas eu vivo no Marçal, e eu desde que cantava Monastar do bairro popular, vivia no Marçal. Não é que já ouvimos, é sabido que o Monastar é um dos melhores, é assim, o Monastar é o Kudrucha que mais droppa, mais rima, no mundo, né, porque, visto que Angola é o único país que faz Kuduro, de raiz, o Monastar é o melhor Kudurista, para mim, e, então, o Monastar vai aqui, vai aqui nos brindar com uma, com uma rima, com um gê de hábito mesmo, isso já está, acho que já não precisa te pedir, porque você mesmo já sabe, porque, epa, a música está no sangue, está na alma, e a tua respiração. Vou te roubar um pouco o microfone, porque eu preciso muito de ler, quem está me entrevistar, TV Bela, e está bater, ainda tem o grupo massal, dando visual, tipo multimédia, organizar, também está cuia, estou a ler o que estou a cantar, o Pipo está a querer perguntar, dá só um zoom, para o Pipo saber bem, assim está-se bem, pronto, alguém pode dizer, o que eu devo fazer, antes de explicar, sem compreender, primeiro investigar, depois prender para mim, tudo é nada, eu não quero saber, ler, me ver e calar, saber esconder, refletir para agir, errar e aprender, ajudar sem ajuda, ou receber, eu sou livre de expressão, nada temer, vocês criam falha, hoje vai arder, toco na real, o denome, aqui o meu tropa, do iceberg, como eu esqueci o teu nome, no prazo só estava a brincar, era só para te ouvir, a te falar, e todo mundo ali colaborar, e sentir che, monastare, está a rimar, é brincadeira né, tu a falar, se não soubesse o nome, calma, e a câmera que está filmada, também podia adoçar, só que não sei teu nome, tá cuia, já me fala lá atrás, Oswaldo está batendo, filma bem, para o mambo na TV, e a belas, a cuia, pronto monastare, isso vai fechar, volta para o tapete vermelho, todo mundo vai querer falar, só levanta, vão querer babular, se eu permanecer, vai cuia, entrevista está acabando, mano já vamos basar, fica atento, baixa, vai online para cuia, procura a TV bela, vai nos encontrar, salvas de palma, para o astro, nosso astro, astro monastare, olha eu fico muito emocionado, sabe, olha eu sou, eu também sou teu fã monastare, eu também sou teu fã, e graças a Deus, eu tive a sorte, de ser teu amigo, e tive a oportunidade, e a honra, de fazer uma música, de ter uma música, com tua participação, lembras da música, da música, que fizemos né, não lembro, e você que criou, foi você, foi tu que criaste, o coro no estúdio, certo, 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 para muita coisa, saber que o, meu plástico tem um camarada, estamos aqui, pronto, para fazer o seu trabalho, agora vai aumentar, mais um coxo cachê, da TV, como é, quando cair, deve entrar um bocado, não tem problema, vamos dividir, é brincadeira, família, estamos juntos, o nosso slogan é, isto é, adrenalina, adrenalina do cu duro, coisa boa, mambo, isso é puro, não vale a pena, só brincar, eu estou na adrenalina, do cu duro, TV Bela, vai continuar, está bom, está fixe, estamos a crescer, quando nós crescer, vais querer encostar, vai ver, vamos virruar, é mentira, estamos a brincar, vão lá dar um like, podem compartilhar, porque a cena vai cuidar, uan, estamos juntos, falou e disse, monastarek, eu sou o Liu Plasta, cocodrush, tamanho rico de África, tamo juntos, pessoal, eita,